Salut! Eu sou a Maria Rita do Quero Falar Francês e hoje eu vou estar falando com vocês sobre um tema sugerido pela Carolina Oliveira. Ela me pediu dicas para escrever uma boa produção escrita no DELF B2, que seria a parte escrita, a redação. Essas dicas que eu vou dar hoje, você também pode aproveitar para outros exames, se você for fazer o TCF, o TEF ou algum outro exame de proficiência, por exemplo. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreva e não esqueça de acionar as notificações para toda semana receber um novo vídeo. Bom, a primeira dica para você escrever uma produção escrita é ler atentamente o tema, o que está sendo pedido, qual é o tema da sua redação. Ela pode ser uma redação ou pode ser também uma carta, por exemplo, que você tem que endereçar a um diretor, a um professor ou alguém que trabalha com você. Eu vou dar para vocês três exemplos de temas para vocês se basearem na hora do exame. O primeiro tema, você trabalha numa empresa e são numerosas as pessoas que têm filhos pequenos e o espaço da empresa está ficando pequeno, então você sugere ao seu diretor a possibilidade de trabalhar a domicílio. Então você vai ter que ter argumentos para provar para ele por que será interessante fazer essa opção. O segundo tema, por exemplo, na sua escola, você e os seus amigos, vocês querem escrever um jornal da escola. Como você é representante dos alunos, você vai escrever para o diretor para pedir autorização para fazer esse jornal. Então você deve escrever os argumentos, os seus argumentos, para convencer o diretor a autorizar. O último tema, quais foram as mudanças mais importantes que ocorreram no seu país nos últimos 20 anos. Então você pode ver como pode ser bem variado o tema, tanto pode ser uma coisa de trabalho, de escola, uma coisa geral, certo? E você tem que ter os seus argumentos na hora para provar o seu ponto de vista. Agora, para escrever um bom texto, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai apresentar o tema, por que você está escrevendo. No desenvolvimento, você vai colocar os seus argumentos. E depois você vai terminar com a conclusão. Quando você escreve um texto, você tem que ter uma lógica. E para manter essa lógica, a coerência no seu texto, existem palavras que se chamam connecter logique, que vão dar a introdução ao parágrafo, a sequência entre eles, até a conclusão do texto. Então, por exemplo, quando você vai começar o texto, você tem as palavras d'abord ou premièrement. Então eu vou dar só alguns exemplos de cada um, ok? Depois, se você vai acrescentar alguma coisa, você tem deuxièmement, aussi, de plus, etc. Depois, se você vai fazer ligação entre uma ideia e outra, você tem d'ailleurs ou ensuite. Depois, se você vai dar uma explicação, você tem car ou en effet. Se você vai fazer um resumo, você pode usar dans l'ensemble ou ensemble. E para concluir, un dernier lieu ou finalement. Essas são algumas palavras que vocês podem utilizar, mas existem outras em cada uma das categorias. Vale lembrar que é muito importante quando você escreve um texto, que você tem que usar palavras que indicam causa, consequência, objetivo, posição. E isso indica que você tem um nível mais avançado de francês, que você pode alcançar o nível B2. Então eu vou dar alguns exemplos de cada um para vocês se basearem. Primeiro, cause, consequence, que seria causa, consequência. Seria o car, que é o pois, parce que, que é o porquê na resposta, comme seria o nosso como e puisque, já que. Depois, expressões de objetivo, finalidade, que em francês se chama but. Algumas entre elas, vocês tem o porque, para, porque, para que, dans le but de, no objetivo de, etc. Depois, oposição, concessão, que seria oposição, concessão. Então você tem bien que, que seria ainda que, même si, mesmo que, ou embora. Tem também o malgré, que seria apesar de, etc. Agora, cada expressão, ela tem a sua particularidade. Algumas expressões pedem o uso do subjuntivo, outras pedem o uso do verbo no infinitivo. Algumas expressões pedem, na sequência, um substantivo. Então, tem que ficar atento a todos esses detalhes. Agora, se você tiver que escrever uma carta, preste atenção, porque existem as fórmulas corretas. A formule de politesse, para cada carta. Por exemplo, se você for escrever por um diretor, ou um diretor de escola, ou um diretor de uma empresa, você tem que começar, monsieur le directeur. Se for feminino, madame la directrice. Se for por um professor, ou por um chefe de empresa, você começa, monsieur ou madame. E outro detalhe importante, quando você escreve uma carta, no final da carta em francês, tem que ter uma frase, que tem que se repetir, que seria o encerramento da carta. Existem várias possibilidades, uma certa variação entre elas, mas não muda muito. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Um exemplo de frase seria, por exemplo, Je vous prie de croire. No lugar de croire, você pode falar. Je vous prie de recevoir. Ou ainda, je vous prie d'accepter, aí, monsieur ou madame, l'expression de mes sentiments distinguer. Ou ainda, l'expression de ma considération distinguer. Se for um conhecido, você pode terminar com cordialement, seria cordialmente, bien cordialement, ou sincèrement, que seria sinceramente. Se for um amigo, você pode terminar bien à vous, ou bien à toi. Você também pode colocar amitié, ou amicalement, que seria os dois, amigavelmente. E tem também, je vous embrasse, ou je t'embrasse, que seria o nosso beijo. Olha, agora, alguns conselhos que vocês têm que observar antes de entregar a prova. Você pega o texto, você vai ler, e você vai prestar atenção. Se você escreveu os verbos certos no passé composé, se ele é com être ou com avoir. Se ele for com être, se você fez o acordo, se é feminino, se é plural. Outra coisa, você tem que usar o vu para escrever a carta, porque geralmente é uma pessoa que você não conhece, a não ser que seja uma carta para um amigo. Então, se você está usando o vu, você tem que prestar atenção. Eu escrevi a carta inteira no vu. Se o adjetivo possessivo ou o pronome possessivo está no vu, então tudo tem que combinar com o vu, ok? Tudo tem que fazer o acordo no vu. Outra coisa, você tem que ver se a frase, que se o sujeito é feminino, se o adjetivo está combinado no feminino, se também está no plural, se for o caso. Então, você tem que prestar atenção a todos esses detalhes. Aconselho também, você está lendo, faz uma traduçãozinha no português, e fala assim, ah, esse verbo aqui é no infinitivo. Geralmente, quando o verbo é no infinitivo no português, também é no francês, então você tem que prestar atenção se você escreveu corretamente, se está no infinitivo, se você não errou e pôs um participasse no lugar. Então, presta muita atenção em todos esses detalhes. Sempre que possível, faça a substituição de alguma coisa que você já falou por um complemento-objeto-direct, um complemento-objeto-interrect, le on e le i, le dois pronomes, né? On e i. Então, sempre que possível, faça a substituição também. Outro detalhe que vocês também têm que observar são os pronomes relativos, os pronomes relativos. Se você usou corretamente, que, que, don, u. Então, presta atenção na hora da frase, qual deles você tem que usar na hora, ok? Então, essas foram algumas dicas para você se orientar na hora do exame do DELF B2. Para ajudar vocês também um pouquinho mais, eu vou deixar todas essas dicas no PDF aqui embaixo no vídeo, tá? Para vocês fazerem o download. E na hora que vocês estiverem fazendo um texto, né? Fazendo um exemplo para poder praticar, você também pode pegar as dicas na hora e ver Ah, e o que eu falo para fazer aqui, certo? Então, para ajudar vocês também. Eu queria lembrar também que eu já fiz dois vídeos que falam sobre o exame do DELF. Então, qual que é a sequência do DELF? Quais são os exames que vocês vão passar? Eu vou deixar aqui linkado para vocês também. E se você quiser mais alguma dica sobre o exame de proficiência ou TCF, TEF, deixa aqui nos nossos comentários, hashtag eu quero e o que você quer saber, ok? Para eu fazer um futuro vídeo para vocês também. Então, se você gostou do nosso vídeo de hoje, curta e compartilhe. E não deixe de se inscrever no meu canal. Au revoir, à la prochaine.